E aí galera, Defica Brasil, meu nome é Marcos e hoje eu vou ensinar vocês como bater falta de chapa com o novo integrante do canal, nosso goleirão Alisson. E aí galera, beleza? Então, tomar de 4 a 5 passos da bola para bater a falta. Então, onde bater na bola? Mais ou menos nessa região, fazendo ela fazer a curva. Bata aqui. Bom de bater na chuteira então. Tem que pegar com essa parte da chuteira para acertar o chute de chapa perfeito. Então agora eu vou demonstrar para vocês como bater. Como eu já disse, você vai acertar por aqui e fazer a bola girar para pegar a curva. Mas agora, não vai bater com a ponta do pé. Que aí tu não vai fazer gol em ninguém, velho. É o seguinte, quando for bater, bota a precisão. Eu vi uns caras ensinando a bater, vi uns tutoriais na internet. Cara, os caras não sabiam bater e estavam ensinando, meu. Os caras estavam batendo primeiro que era de dedão. Tudo errado, velho. Então faz direito, treina direito, bate aonde eu mandei. Vem aqui nessa parte do pé. Faça a bola aí forte e com curva. Treina bastante. Não, vai me fazer coisa feia aí e depois vai dizer que fui eu que fiz o tutorial, velho. Aí tu vai me fuder. Bora com as patas do lado. Tchau. 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 Tchau 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 Então galera, esse foi o vídeo de hoje Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Comentem uma sugestão E continuem acompanhando É nóis